Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Ministério da Saúde, onde foi divulgado agora há pouco a pesquisa Vigitel 2011, vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Vamos conversar com a repórter Daniela Almeida. Daniela. Sim Renata, para a realização dessa pesquisa Vigitel 2011 foram ouvidos cerca de 54 mil brasileiros. Quem vai explicar a metodologia dessa pesquisa para a gente é Jarbas Barbosa, que é o secretário de Vigilância em Saúde aqui do Ministério da Saúde. Secretário, qual o período, em que período foi realizada essa pesquisa? Olha, essa pesquisa é realizada desde 2006, todos os anos, e ela é feita por telefone, uma amostra aleatória de pessoas que têm telefone fixo nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, de maneira que a gente possa monitorar ao longo do tempo como vai se comportando alguns fatores de risco para as doenças crônicas, como tabagismo, sobrepeso, obesidade e alguns fatores de proteção, como o consumo de frutas, legumes e verduras, por exemplo. A grande vantagem dessa pesquisa é que de uma maneira rápida e com um custo muito menor do que uma pesquisa de base populacional, ela fornece a gente um dado que é muito confiável. Essa pesquisa, em 2006, nós nos espelhamos no modelo americano, que já realizava essa pesquisa há vários anos, e tivemos todo um trabalho de adaptação da metodologia ao Brasil, que foi apoiado por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo. E a pesquisa, o senhor falou que é rápida, dura quanto tempo? Olha, cada entrevista dura, em média, nove minutos. A gente faz com que ela seja muito direta para ser padronizada e, no Brasil, a gente tem uma adesão muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o índice de pessoas que não querem fazer a pesquisa é mais de 10%. No nosso, é só 2% das pessoas, o que demonstra que tem uma adesão muito grande das pessoas a esse tipo de iniciativa. São cerca de 54 mil pessoas. Tem a mostragem em todas as localidades, todos os estados do país? Exatamente. A mostragem é representativa não só do Brasil como um todo, ela é representativa por sexo masculino e feminino, por nível de escolaridade das pessoas e também pelas capitais, de maneira que a gente possa procurar diferenças. Se pessoas com maior índice de escolaridade, comparado com menor, homens, com mulheres, exatamente para subsidiar políticas públicas, campanhas educativas, ações, dentro do sistema de saúde e na própria sociedade que vão diminuindo os fatores de risco e aumentando os fatores de proteção. Quais são as principais doenças que são identificadas no Vigitel? Olha, o Vigitel, ele busca principalmente esses fatores de risco, o tabagismo, principal deles, e o Vigitel tem uma excelente notícia. Pela primeira vez, a gente ultrapassa a barreira dos 15%, ou seja, nós já temos menos de 15% da população adulta brasileira que fuma. Isso é metade, por exemplo, da prevalência dos nossos vizinhos, Argentina, Chile, que ainda fumam muito mais do que o Brasil. Nós verificamos também inatividade, o sedentarismo, atividade física, o consumo de carne com gordura, o uso excessivo do álcool. Então, são vários desses fatores. E, nesse ano, também incluímos o acesso à mamografia, que aí também vem outra excelente notícia, que nos últimos três anos nós crescemos muito o acesso das mulheres à mamografia e faz com que a gente possa ter um panorama do que está se passando com a saúde dos brasileiros em relação a essas doenças crônicas. Especificamente em relação ao público masculino. Parece que os homens voltaram, estão se exercitando mais, mas ainda é bastante preocupante? É principalmente a questão da dieta, do fumo? Em relação aos homens, a notícia preocupante é que os homens, principalmente os homens de maior escolaridade, eles têm mais sobrepeso e mais obesidade do que os homens com menos escolaridade. Essa tendência com as mulheres se inverte. As mulheres com maior escolaridade têm menos obesidade, menos sobrepeso do que as mulheres de menor escolaridade. Ou seja, os homens, principalmente, aqueles que têm mais acesso a, talvez estejam aí mais no topo, vamos dizer assim, da pirâmide social, precisam ter cuidado com a saúde, porque mesmo diminuindo o cigarro, mas eles estão aumentando o peso que aumenta o risco de uma doença cardiovascular, do diabetes, de outras doenças graves. Preocupante também é a questão da bebida alcoólica, principalmente para o público mais jovem e também para as mulheres? A bebida, a gente mede o que a gente chama de consumo abusivo, né? Quem tomou mais de cinco doses da bebida que ele bebe, cerveja, vinho, uísque, ou o que seja, no último mês, por exemplo, se perguntou. Aí os homens, como em todo mundo, têm muito mais referência que abusaram da bebida do que as mulheres. Mas as mulheres também têm começado a beber mais, o que é um fator preocupante, porque a bebida excessiva, ela pode causar muitos problemas, aumenta o risco de várias doenças, doença cardiovascular, contribui para o sobrepeso e tem também danos específicos para o estômago, para o próprio fígado, ou seja, é um problema também entre outros que pode ocorrer associação com violência, com acidente, mas também para a saúde, para as doenças, o consumo excessivo é preocupante. Muito obrigada por sua entrevista, secretário. As pesquisas Vigitel de 2006 a 2011 já estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, que é o www.saude.gov.br. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Daniela.